Olá a todos, ontem vimos então um dia positivo a acontecer na maior parte das bolsas acionistas mundiais. Isso acontece muito à boleia de expectativas de forte recuperação económica, bem como que um apaziguar do medo em torno da inflação. Ontem tivemos então mais representantes da Reserva Federal Norte-Americana a virem dizer que esta inflação que se espera é apenas temporária, portanto eles devem estar já um bocado fartos de repetir a mesma K7, mas a realidade é que as pessoas não percebem, os mercados não percebem e por isso é preciso ser-se muito pedagógico neste discurso que a Reserva Federal tem vindo aqui a ter. Por isso, vemos então hoje mais uma vez as bolsas a valorizar, vemos o VIX a cair, como é normal em dias de apetite pelo risco e o dólar também a apontar para mais, desculpem lá, isto assim não se vê nada. Mas pronto, essencialmente o dólar mais uma vez aqui mais negativo, é normalíssimo que assim seja, portanto as correções normais de mercado de VIX e dólar a baterem certo com o sentimento de apetite pelo risco. Tivemos bons indicadores a sair para a Alemanha, no fundo de Business Climate, tivemos aqui então estes três indicadores de sentimento a saírem bastante positivos, portanto claramente aqui bom para esta economia e depois vamos ser então da parte da tarde, eu daria destaque aqui no Shimmer Confidence também a sair para os Estados Unidos. Em termos de outros gráficos, dizemos então aqui o WTI, ontem com uma forte valorização, apesar daquilo que se espera eventualmente de um aumento da oferta por parte do Irão, tivemos ontem também a Goldman Sachs a dizer que mesmo que isso aconteça, o aumento que se espera da procura é tão elevado que à partida o preço do barril irá então valorizar. E por isso tivemos esta valorização do dia de ontem, hoje aqui mais cauteloso, mais misto, vamos ver como é que será depois da abertura norte-americana, mas por enquanto o preço do barril aqui do Crude a ser bastante... Música Música